Eu ponho pra dentro, eu não dou bola fora Enfio uma dica, a menina até chora Eu meto a cabeça, sem choro nem vela Ficou na minha frente, é no meio das pernas Tira daí, tira daí Eita, 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 o brasileiro quer Futebol, mulher e rock'n'roll Meu Deus, como isso é bom O que é que eu vou dizer na cara? Futebol, mulher e rock'n'roll Meu Deus, como isso é bom Mete o bico nela Futebol, mulher e rock'n'roll Meu Deus, como isso é bom Futebol, mulher e rock'n'roll Meu Deus, como isso é bom O que é que eu sou você? Futebol, mulher e rock'n'roll Meu Deus, como isso é bom Futebol, mulher e rock'n'roll Meu Deus, como isso é bom Futebol, mulher e rock'n'roll Meu Deus, como isso é bom Meu Deus, como isso é bom Meu Deus, como isso é bom Futebol, mulher e rock'n'roll Acerte o seu aí Eu arredondo, eu arredondo Eu arredondo o meu aqui Futebol, mulher e rock'n'roll Futebol, mulher e rock'n'roll Meu Deus, como isso é bom Tá no sangue, tá na raça Tá no coração Pede a bola, ergue a taça Sente a vibração O céu não pinta na área Toda cheia de graça Eu rio o canhão E o profano a bagaça Eu tomo tudo E ela rola gostoso A galera se flama E eu curto tudo de novo Vira comigo Eita, eita, eita Brasileiro quer Futebol, mulher e rock'n'roll Meu Deus, como isso é bom Meu Deus, como isso é bom Futebol, mulher e rock'n'roll Meu Deus, como isso é bom Papai gostou Tá no sangue, tá na raça Tá no coração Pede a bola, ergue a taça Sente a vibração Eu ponho pra dentro Eu não dou bola fora Enfio a pica A menina até chora Eu meto a cabeça Sem choro Sem choro nem vela Ficou na minha frente É no meio das pernas Tira daí, tira daí Eita, eita, eita Brasileiro quer Futebol, mulher e rock'n'roll Meu Deus, como isso é bom O que é que eu vou dizer na cara? Futebol, mulher e rock'n'roll Meu Deus, como isso é bom Mete o rico nela Futebol, mulher e rock'n'roll Futebol, mulher e rock'n'roll Meu Deus, como isso é bom Futebol, mulher e rock'n'roll Meu Deus, como isso é bom O que é que sou você? Futebol, mulher e rock'n'roll Meu Deus, como isso é bom Futebol, mulher e rock'n'roll Meu Deus, como isso é bom Futebol, mulher e rock'n'roll Meu Deus, como isso é bom Futebol, mulher e rock'n'roll Meu Deus, como isso é bom Todo mundo como papai lhe é Fala, torcedor, tudo bem? Uma boa noite a vocês Estamos aqui no Hotel Estação 101 Local onde o Brusque faz a concentração Porque amanhã tem um super jogo pra você Brusque, Sampaio, Correia, viu gente? A gente vai falar um pouco sobre esse jogo de amanhã A gente vai falar um pouco também da trajetória do nosso convidado Que é pra lá de especial, né? Hoje é um cara muito bacana Entrou já com uma estreia sensacional Já fazendo gol com a camisa do Bruscão Então a gente vai conversar um pouquinho com ele também Então vocês fiquem à vontade Não se esqueça, compartilhe nossa transmissão Se inscreva no canal Ative o sininho Mas antes é claro que a gente vai Como de costume dar uma boa noite já Pro nossa bancada aqui Que tá sempre muito recheada aí pra vocês Tudo bem PC? Boa noite meu querido Boa noite Luan Boa noite torcedor Sejam bem-vindos a mais um Marrecast Hoje um pouquinho diferente Estamos aqui nessa estrutura sensacional Que armaram aqui pra gente No Hotel Estação 101 Um pouquinho diferenciado O Marrecast hoje diretamente Da concentração do Bruscão E a gente foi buscar um homem aqui Pra conversar um pouquinho com a gente Com vocês A gente foi lá, buscou ele Não teve como correr, né Luan? E foi pego de surpresa, né PC? Ele tava jantando Nem deu tempo de conversar antes Falei Gabriel, é tu meu querido Eu mesmo? Sério? Eu queria ver o desenho? Falei não Vamos conversar E do meu lado aqui direito Tá ele O Samuel Nosso enciclopédia aí Tudo bem Samuca? Boa noite Luan Tudo bem? Boa noite Três espectadores Todo mundo que tá da bancada Todo mundo que tá assistindo a gente A gente tá aqui no Hotel Estação 101 Diferenciado, né? Hoje é um dia diferente Acompanhando o Bruscão Direto da concentração E eu só queria dizer que A diferença de jogador caro De jogador importante É nítida, né? O Luan antes Quando tava gravando Demorou pra caramba Pra acertar o hotel É, exatamente Pra fazer a chamada Na hora, no ao vivo Só foi É igual o nosso campeonato aliário Primeiro jogo já estreou Limpando dois Sofreu o pênalti Falou eu vou bater Posso bater? Posso bater? A hora que esquenta o motor Vai nessa buca É só pegar Tá frio Diferenciar de treino Pra jogo, né, cara? Exatamente Bom, pessoal Olha só Antes da gente apresentar O nosso convidado Quero aproveitar Comentar com você aí, torcedor Que aqui no Hotel Estação 101 Além, é claro Que você A recepção é maravilhosa Você é muito bem recepcionado As dependências do hotel Do hotel aqui é maravilhosa Tem quartos maravilhosos Também, gente Você pode Você que é de Brusque Pode aproveitar, meu querido Segunda a sexta-feira Pode vir aqui E fazer o seu almoço No horário de meio-dia Exatamente Porque aqui eles atendem Com almoço E jantar também Viu, gente? Tem buffet de sopas Viu? Toda quinta-feira Às sete horas Até às nove e meia Tem buffet de sopas Seis variedades de sopa Olha só Seis variedades de sopa Dois tipos de caldo Pratos quentes Buffet de saladas E sobremesa Incluso Então, gente Você sai daqui Ó, satisfeito, tá? Buffet de sopa E também O almoço, viu? Eu tava falando pra vocês O almoço É trinta e nove Trinta e cinco e noventa O buffet livre E cinquenta e nove e noventa O quilo Viu? De segunda a sexta-feira Sábado e domingo O valor é quarenta e quatro e noventa O livre Sessenta e seis e noventa o quilo Então aproveita Vem aqui Conhecer Esse buffet maravilhoso Tava vendo eles aqui Jantando agora à noite Aqui, ô Samuel Recheado, viu? Recheado o buffet Não, e carne desse tamanho, né? A carne aqui era desse tamanho Não sei se é porque o guminho é goloso Um pedido pra botar maior Mas a carne tava desse tamanho aqui Então vale muito a pena Você vir aproveitar aqui Conhecer aqui O hotel Estação 101 Tá bom, meus queridos? Então fique à vontade aí Que hoje Não esqueça Pega sua pipoca Enche o seu copo aí De refrigerante Senta no sofá Que hoje o assunto é muito bacana E eu vou aproveitar E já de imediato Chamar o nosso convidado de hoje Fazer aquela chamada Maravilhosa Porque antes de a gente anunciar ele Eu tava conversando com ele aqui Houve uma discussão Porque eu descobri que o Gabriel Ele é bi-estadual já quando nasceu Porque ele nasceu em Minas Gerais Ele é de Minas Gerais E nasceu em São Paulo E voltou pra Minas Gerais Então é dois estados num homem só Senhoras e senhores Hoje o nosso convidado Ele é pra lá de especial Nascido no dia 13 do 4 de 97 É o nosso meia aí E também atacante Lá de Minas Gerais Nosso querido Gabriel Talhari Uma salva de palmas Pro nosso convidado de hoje Isso aí meu querido Tudo bem Gabriel? Como é que tá velho? Tá tudo certo? Boa noite, tudo bem? Normalmente boa noite a todos aqui Pessoal da bancada Todo o pessoal que tá acompanhando aí Agradecer o convite Pra tá falando um pouco da minha vida Do Brusque Então vamos bater esse papo aí legal Ô Gabriel, já conta pra mim essa história aqui Como é que é isso cara? Tu nasceu em Arceburgo É isso? Arceburgo, uma cidade bem pequena De Minas Eu sou de lá Na verdade eu fui pra Mococa Só pra nascer Só fui pra nascer Só fui pra nascer E eu vou comentando É uma cidade É uma cidade muito pequena Na época Não tinha hospital Na época Eu tive que ir pra Mococa Pra poder nascer Então Não, o pior é que O Gabriel, o pior é que Quando tu chegou aqui Que cidade que é essa? Macuco Macuco Ele nem existe Eu tava procurando aqui Não achei Aí ele falou É Mococa Foi isso que tu não tava achando Foi uma cidade só pra nascer Mesmo A cidade acho De coração mesmo É Arceburgo Que eu tenho muito carinho Quantos habitantes tem lá? Hoje se eu não me engano Quase 10 mil Não chega a ter 10 mil Olha aí Mococa? Mococa Agora Depois que ele falou Sim Tinha, é? É mesmo? Eu joguei Jogou lá, Gabriel É isso que eu ia perguntar O primeiro time federado Que eu joguei Foi o Rádio de Mococa Hoje Rádio Rádio de Mococa Hoje infelizmente É um clube Que tá abandonado Não sei se Vocês sabem O estádio tá abandonado Tá fechado Tá sendo leiloado também É triste, né? Triste pro futebol Que é um time do interior Mas jogou lá o que? Sub-12 Eu joguei sub-15 na época Eu fui um paulista sub-15 Aí de lá eu comecei minha trajetória no futebol E dali pra frente Qual foram os teus clubes? Dali eu fui pra um projeto, né? Um pessoal que tava ali no rádio Fizeram um projeto em Atibaia Aí eu tava participando desse projeto Um clube profissional ficou no CT, né? Que é o Esporte Clube São Bernardo Que hoje caiu da Série A2 pra Série A3 Sim E lá eu escutei meu primeiro campeonato profissional Foi esse clube São Bernardo é um clube tradicional, né? Cara, a gente pode considerar um clube tradicional assim do interior, né? É um clube tradicional Eu, se eu não me engano, de São Bernardo ali Eu acho que é o clube mais antigo, né? São Bernardo é lá no ABC Paulista, né? No ABC Paulista Tem os dois São Bernardo lá É uma rivalidade Mas eu acho que é o clube mais antigo lá da cidade Pode falar, Pensei, pode falar Tem alguém da tua cidade mais assim que se destacou no futebol, Talhari? Ou é o cara lá, o rei do... Não, profissional Profissional Não, em Mococa tem o Léo Duarte Que jogou no Flamengo O Léo Duarte, zagueiro? Zagueiro Que jogou no Flamengo Eu cheguei a jogar junto É, isso que eu ia perguntar Cheguei a jogar com ele Vocês são quase da mesma época, assim Digamos, mesma turma Isso, ele é 96, se eu não me engano Ele é do ano 96 e sou do ano 97 Mas a gente chegou a jogar junto assim Moleque assim Nos campeonatos ali da região Aí depois ele foi, acho que pro Desportivo na época Depois acabou indo pro Flamengo Então é os dois que quando chegam na cidade são ovacionados Todo mundo quer no time Em Mococa, na verdade, eu acho que eu nem tanto, né O pessoal não tem tanto como ele lá, né O pessoal acha que conhece mais ele Mas na minha cidade tem mais eu como meio que uma referência, né Porque minha cidade também não... Acho que nunca teve alguém que chegou num profissional, né Hoje tem um pessoal que tá podendo jogar mais na base Mas no profissional ainda ninguém tinha conseguido chegar Cara, isso é muito legal porque Isso dá esperança também pras crianças da cidade, né Porque a gente pensa, pô, cara Um menino lá de 12 anos De uma cidadezinha no interior Pô, cara É mais difícil, né Se tornar um jogador profissional Mas ter um cara da cidade Fazendo sucesso, né No futebol, caminhando bem no futebol E tu também é novo, né Tem 20, 24 anos, né Gabriel Então isso daí Te colocar nesse posto, assim De referência pra essa gurizada Também é legal, né, cara Cara, muito legal Eu vejo quando eu vou pra lá Às vezes que não é sempre, né Nas minhas férias As molecadinhas sempre me recebem muito bem, né Recebo carinho, né Fazem muitas perguntas também Porque eles têm como uma referência, né Como você falou, é muito difícil, né É sair de uma cidade pequena Você sair cedo de casa, né Sair de perto da família Então... Às vezes também não tem tanto apoio, né Hoje, igual eu te falei no rádio Na época eu consegui ir pro rádio Jogar um sub-15 Mas hoje não tem, né Um clube ali na região Eu acho que, se eu não me engano Mais perto ali é Ribeirão Preto Acho que é o Botafogo E o Comercial Mas é os clubes que tem Mais perto ali Então é mais difícil Pra molecada Poder realizar esse sonho, né Então eles sempre Sempre me recebem muito bem Quando eu tô lá E eu tenho um enorme carinho Por eles também É bom ter alguém como espelho, né Na carreira, alguém próximo Porque, assim, tu olhar e ver um ídolo Como o Cristiano Ronaldo Alguém assim da vida Mas tu olhar e ver algum próximo de ti Que conseguiu alcançar voos altos Cara, é muito legal Porque você é de uma cidade pequena, né Do interior Eu hoje não cheguei num alto nível, né Se for ver Num alto nível Se Deus quiser Mas hoje eu já sou um espelho Pra essa garotada da minha cidade Que é uma cidade pequena, né E eles se espelham em mim Isso é muito legal, né Toda vez que eu vou lá Eu fico muito feliz Pela recepção que eles têm Sempre comigo Pelo carinho Quem sabe daqui a uns anos O Gabriel Talhari Ídolo da região Com um projeto igual Tipo o Diego Costa tem É, eu tenho Eu tenho muita vontade Eu tenho muita vontade Porque é uma cidade que Hoje não tem tanto No futebol de campo Não tem Não tem tanto apoio assim Mas eu tenho uma vontade, sim De futuramente ter um projeto Montar alguma coisa legal Pra dar mais oportunidade Pra essas crianças Que tem um sonho de chegar É, tu falou que Próximo As cidades próximas São não tão próximas assim Já é um pouco mais Difícil só pra começar No futebol, né Mas falando sobre isso Fala um pouco mais Da tua carreira Da tua trajetória Até chegar no Brusque Assim, os clubes que tu passou Cara, então Eu comecei no rádio, né Que foi a base Meu primeiro clube como profissional Foi o Esporte Clube São Bernardo Do Esporte Clube São Bernardo Eu fui pro Cavuvariano Que hoje é dono do meu passe E aí eu fui muito pra empréstimos Do Cavuvariano Eu fui pro Água Santa Acabei voltando pro Cavuvariano Infelizmente o Cavuvariano na época Tinha caído Tinha dois descensos Da Série A1 pra Série A2 Da Série A2 pra Série A3 E eu acabei voltando pro Cavuvariano na época Eu fui o artilheiro da Série A3 Se eu não me engano Eu fiz 16 gols em 20 jogos E aí eu acabei vindo pro Atlético Atlético Paranaense Aí fiquei quase um ano e meio aqui Fui pro Mirassol Do Mirassol eu fui artilheiro da Copa Paulista Acabei indo pro Ituano E do Ituano aqui Tô aqui no Bruscão hoje Muito feliz Gabriel deixa eu só voltar um pouco Na tua trajetória pelo Atlético Paranaense Até o Peixinho comentou aqui comigo Mandou uma mensagem aqui agora Vou ler até a pergunta dele aqui Que é uma pergunta bem legal A respeito do Atlético Paranaense Primeiramente é um prazer Tê-lo no nosso Bruscão Peixinho tá mandando aí as boas-vindas Gostaria de saber Gabriel De você como foi marcar um gol de bicicleta Quando jogava pelo Atlético Paranaense Cara sensacional E foi um golaço né Gabriel Foi um dos gols mais bonitos Teve um gol no Cabo Variano também Que eu acho que foi um dos mais bonitos Da minha carreira Esse e o do Atlético Mas é uma sensação muito boa cara Porque você fazer um gol Num estádio de Copa do Mundo Num clube como o Atlético Numa semifinal E o engraçado Que eu até fui numa entrevista Desses dias Ele me perguntou né O último toque na bola meu No Atlético foi esse Porque depois desse jogo Foi uma semifinal A gente acabou passando pra final Eu fiz o gol de bicicleta Eu entrei aos 40 do segundo tempo né Eu fiz o gol no finalzinho Do jogo E depois desse jogo A gente jogou a final contra o Coritiba Eu acabei não entrando E aí acabou meu contrato De empréstimo né Acabei voltando pro Pro Capo Variano E aí acabei indo pro Murasol Mas ali é engraçado Que foi o meu último toque na bola Mas é um clube que eu tenho gratidão É um clube muito grande Gabriel e a recepção E a recepção da torcida Porque com certeza Eu acredito que Os torcedores do Atlético Tiveram uma outra Um outro olhar contigo né Depois desse golaço né cara Cara eles tem Eles tiveram muito carinho comigo né Apesar de eu não ter tido Tantas oportunidades assim Mas era uma torcida Que sempre teve muito carinho comigo Recebeu mensagem deles Depois desse gol? Muitas mensagens Muitas mensagens Tipo Esperavam que eu tivesse Mais oportunidades Que torciam muito por mim Até depois que eu saí Eu tive muitas mensagens Hoje alguns ainda mandam né Mandam né Mas eu fico feliz Por alguns Estar relembrando Pelo carinho que eles tiveram Pela recepção Que sempre teve comigo lá É uma torcida Que apoia muito E o Atlético Cada ano vem crescendo Que crescendo mais É um clube que tem Tem muito a evoluir ainda Muito bem Torcedor Você de casa Pode mandar sua pergunta Também pro Gabriel Viu Pode mandar tanto aí Pelo YouTube da TV Bruscão Ou de repente Se você aí Tá pelo Instagram Também pode mandar Sua pergunta lá No direct do Instagram Lembrando que lá no Instagram Gente Estamos lá com Você que de repente Tá acompanhando Aí que entrou pelo Instagram E no arrasto pra cima Aproveite e compartilhe A nossa transmissão aí Pra mais torcedores Acompanhar O nosso Marrecast Hoje especial Aqui no Estação 101 Lembrando Lembrando também aqui ó Que o Estação 101 Tá com um sorteio Bem legal hoje No Marrecast Que é um almoço Com acompanhante Viu Aqui no hotel Então esse almoço Que eles fazem De segunda a sexta Você pode vir aqui Prestigiar o almoço De graça ainda E um sorteio hoje Que a gente vai tá fazendo Aqui no Marrecast Então aproveite Participe Viu Daqui a pouquinho Vou tá lançando Pra você Como vai ser esse sorteio Então fique de olho aí Que em breve A gente vai tá lançando O resultado Desse sorteio aqui De um almoço Com acompanhante Aqui no hotel 101 Bom pessoal Você aí que tá acompanhando Deixa eu mandar um abraço Especial pro Valentim Corneteiro PC Já tá mandando mensagem Grande o Valentim O Valentim Ele já tá aqui agora Essa pergunta que o Valentim Fez aqui Ô Valentim É complicado Essas tuas perguntas Aqui que tem duplo sentido Eu tenho que mostrar Pro Gabriel Pro Gabriel Pro Gabriel Ver se ele pode falar isso Porque eu não tô entendendo Essa tua pergunta aqui Dá uma olhada aí Gabriel Eu não entendi nada Eu não entendi nada Isso que ele falou Pode falar sobre isso Não Não quiser Não tem necessidade aqui Posso falar Mas depende do sentido Pois é Também não entendi O Valentim é meio sem vergonha Ele botou aqui Pode falar no ar Essa pergunta aqui Pode Ele botou aqui Boa noite galera Pergunta pro Gabriel Se ele já comeu muito trem Eu não entendi essa Como é que é essa história Ele comeu muito trem Muito É isso? Muito trem Eu acho que é do pessoal Lá de Minas Não sei Que come muita coisa Agora eu lembrei de uma coisa Vocês tem um sotaque Vocês tem um esquema No sotaque de vocês Que vocês falam trem Lá fala bastante Fala muito isso Você sabe Quem que inventou o avião? O Santos do Monte É mineiro É mineiro Por isso que é trem de pouso Ah Boa Essa daí foi sensacional Bom abraço aqui Pro Valentim Deve ser por isso Porque tu é mineiro Então Deve ser por isso Que ele comeu Eu imagino Que deve ser por isso Ou explique-se melhor Ou explique-se melhor Que tu vem com uma pergunta Que olha Sem pé, sem cabeça Deve ser coisa de catarinense Falando alguma coisa Sotaque Exato Que exalenda Que mineiro troca tudo Por trem Vai falar Se tá alguma coisa É trem Trem, why É Que tem um O sotaque do homem Que não engana Sotaque não engana Mas o meu É bem menos ainda O Soto O Soto O Soto é mais O outro programa Ele tava bem mineirão O Soto é falar O Soto é bem puxado É que a tua cidade É bem próxima a São Paulo A minha é bem próxima a São Paulo Então deve ter uma mistura Um pouco ali Não tem um sotaque Tão puxado Dos paulistas É, a gente escuta O Sandro falar Ele é nítido carioca Mas ele nasceu em Santos E nem percebe Que ele é santista Não, é santista sim O Matheus Henrique Miller Um abraço Tiago Mafra também Danilo Alexandre Tá junto com a gente também Aqui um abraço também Pro Ricardo O Ricardo mandou aqui O Ricardo do Guarani Acompanhando a transmissão Dizendo aí que o Gabriel Tagliari É um excelente jogador E tá muito feliz De estar no Brusque Ele acompanhava o teu trabalho Aí, Gabriel No Ituano E o No Ituano, né, Gabriel Tu jogou contra o Brusque Aqui, né E depois já veio pra cá Já teve Como é que foi Essa 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 negociação, cara Foi Despertou o interesse Da diretoria Quando tu jogou Contra o Brusque Ou eles já te conheciam antes Já foi Uma Uma negociação A longo prazo Não, eu acho que Despertou o interesse Depois do jogo Que teve o acesso Do Brusque, né Que a gente fez o jogo Eles entraram em contato Comigo logo Que eu fui pra casa Só que como Eu tinha um contrato Com o Ituano, né Eu acabei Esperando Concluir esse contrato E o interesse Manteve, né Eles Eles insistiram Bastante Eu fico muito feliz Por Por eles Eles irem atrás Né Insistir Que isso me dá Dá um conforto Que o pessoal Me queria bastante Aqui Então eu estou muito feliz Muito grato Pela oportunidade De estar jogando Uma Série B Espero Estar ajudando muito Para levar o Brusque Num patamar acima E não foi a toa Que o Brusque Foi pra cima dele Porque o que o homem Deu de trabalho Aqui naquele jogo Bastante Deu um suador Na nossa defesa E o Jansson Acho que pensou Graças a Deus Agora ele está aqui Com a gente É a mesma coisa Que o Jansson Pensou do Edu, né O Peixinho, rapaz Vocês tinham que ver O Peixinho Comentando na arquibancada Quando o Gabriel Quando o Gabriel incomodava Ele dava uns três pulos Da cadeira Assim do banco É bom que o Brusque A diretoria do Brusque E do Vitruano Tenha uma parceria boa Uma boa relação Porque tem o Souto Que está aqui Vários jogadores já passaram Então fica mais fácil A gente conseguir Fazer essas negociações Sim, é legal, né É legal porque Também eles acabaram Trazendo o Souto Isso é bom pra mim também Porque a gente tem Você tem um conhecimento Você acaba conhecendo O clube junto Que a gente não conhecia Tanto assim Por lá Por ser um estado Mais de São Paulo A gente acabou jogando Aqui conhecendo E a gente está chegando Junto aqui Tem um entrosamento legal Conhecendo o pessoal novo Que recebeu a gente Muito bem Que já está há alguns anos Então a gente espera Estar podendo ajudar Da melhor maneira possível E poder ajudar o Brusque Só para o torcedor Acompanhar O Brusque comprou 10% do passe do atleta Do Gabriel Tagliari Junto ao Capivariano O contrato do Gabriel Vai até dia 31 de dezembro De 2021 E também o Brusque Tem a prioridade E exclusividade Para comprar mais 10% do passe Do atleta Tendo uma renovação Automática De mais um ano De empréstimo A não ser que o Gabriel Receba Então por exemplo Se o ano que vem O Brusque Vem a ficar na Série B Se o Gabriel recebeu A propósito da Série A Daí o Brusque Precisa liberar o atleta Mas esse ano que vem A propósito da Série A Fora do Brusque Exatamente Se for Daí a gente Já tem essa vantagem De ter o atleta Aqui já com a gente O Valentim Aqui comentou Deixa eu pegar Ele está se justificando Dessa pergunta nele O mineiro Quando toma um lanche Ou qualquer outra coisa Eles tem o costume De dizer que vão comer um trem Por isso então Aí vem a explicação Do Valentim A respeito do Comeu muito trem Comeu muito trem Mas olha Ali na janta Antes de chegar na janta Tu não falou Que vou comer Eu vou jantar Eu vou jantar Não é todo mundo O Valentim Deixa você ser chato Não é todo mundo O Gabriel já é mais muito Não é todo mineiro Que fala trem Não é todo mineiro Que A gente está acostumado O Valentim De ter achado Que trem serve para tudo Mas vamos lá Calma ali Depende da situação Dá para se expressar Diferente Sim Dá para pensar diferente Até quando eu cheguei aqui Eu ficava pensando Como é que será Que o pessoal de lá fala Eu tinha o interesse de saber Mas para mim Não muda tanto Tem um sotaque Tem um sotaque diferente Mas é legal É legal Você está vivenciando Outros lugares Mas é muito bom isso aí Já passou por alguns estados Principalmente de Minas Para baixo Foi quase tudo Passei E No Capivariano Lá é muito Muito interior Muito Muito puxado Eu acho que é mais puxado Do que Do que mineiro Assim É muito engraçado O jeito que eles Que eles falam lá Mas os outros Eu passei por vários lugares Tem Mirassol também E tu Mas acho que os lugares Que diferenciam mais Era Era Capivari Piracicaba Que é muito puxado Os lados de lá Eles puxam bastante É bem Puxa o R Nossa é demais É muito interior Mineiro raiz Lá é Mineiro raiz Então agora tem aqui Vamos aprender também Pegar um pouquinho Desse Puxar o S Aqui é o S Gabriel Pergunta do Matheus Henrique Miller Lembrando torcedor Você também pode mandar Sua pergunta Faça que nem o Matheus Mande sua pergunta Aqui pra gente Nossa audiência Tá muito boa hoje Com o Gabriel Matheus Henrique Miller Tá perguntando aqui Gabriel Qual foi o melhor goleiro Que tu já enfrentou Na tua O melhor goleiro Que eu já enfrentei É Cara Pode ser que eu joguei junto Também Pode ser Pode ser Já enfrentou no treino É Já enfrentou no treino Cara O Santos Do Atlético É um goleiro muito Muito bom Eu acho Um goleiro muito frio É um goleiro que Cada ano Vai 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 crescendo mais É um cara Muito humilde É um cara Trabalhador demais Mas é um goleiro Que vem crescendo A cada ano E é por isso Que tá aí chegando Acho que ele foi convocado Agora Mas é um cara Que tá crescendo Apesar da idade Que agora Que ele tá aparecendo Alguns anos atrás De dois anos pra cá Ele vem aparecendo Mas é um goleiro Que tem uma qualidade Muito grande E é um goleiro muito bom E tu também Teve grandes técnicos Na tua carreira Apesar de ser jovem Passou ali Por exemplo Na fase ali do Atlético Fernando Diniz Tiago Nunes E agora o Jacinho Todos eles aí Da nova geração Digamos assim De treinadores Tu vê muita semelhança De trabalho Entre esses três Então tem alguma diferença Muito grande Porque o Jacinho Também é um cara Que gosta de propor Do jogo Atacar o adversário Cara É bastante É bastante parecido Apesar de ser um pouco Diferente O Diniz É um estilo Totalmente diferente Que gosta de jogar Tipo Um jeito bem diferente Mas um jeito agressivo Dos três Até do Vinícius Do Ituano O Vinícius Que é um treinador novo Também Que é esse O mesmo estilo Acho que essa nova geração Vem com um modelo Bem legal de jogo Então eu pretendo Aprender muito aqui O Jacinho É um cara Que está há muito tempo No clube Que conhece muito bem É um cara Que me deu Total confiança De entrar nos jogos Me dá oportunidade E a gente espera Estar podendo mostrar O trabalho Dentro de campo E é um estilo de jogo Que te favorece Porque tu é um jogador Rápido Habilidoso Então esse estilo De ser vertical Atacar o adversário Isso aí te favorece Bastante dentro Das tuas características Favorece Favorece Você acaba marcando em cima O adversário Nosso time é muito agressivo E quando você Acaba roubando a bola Você está mais perto do gol Para a gente É muito melhor E isso também Cansa o adversário O adversário Faz muitos lançamentos direto E a gente consegue Ficar mais com a bola Até no gol contra o Havaí No lance do pênalti Foi um lance Acho que bem parecido O Havaí estava com a bola Foi um lançamento O Havaí fez alguns Lances parecidos No final do segundo tempo Porque ele roubava a bola No meio de campo O próximo da Especialidade do Brusque Se eu não me engano Até no primeiro tempo Teve alguns contra-ataques Então é uma especialidade Muito boa do Brusque O Brusque tem um contra-ataque Muito forte A gente sofreu muito Isso aqui no jogo Do acesso também Que era um jogo Muito parelho Mas era um jogo Que estava muito controlado Só que nos contra-ataques O Brusque Fechadinho Sempre complicou a gente E foi um jogaço Foi um jogaço O Brusque fez o primeiro O Tuana empatou Se eu não me engano Aí virou Foi nossa Eu acho que o Brusque Fez um a zero A gente empatou O Brusque fez dois a um Isso E aí foi um lance de transição O Brusque estava bem fechado Um lance de transição Não se eu não me engano O Thiago Alagoano Acho que fez o terceiro O terceiro acho que foi do Garcês O terceiro foi do Garcês O Thiago fez o segundo Dois a um E o Jansson fez o quarto E o Jansson fez o quarto Que ali decretou acesso A gente ficou triste na réplica Mas hoje a gente Mas a gente ficou feliz Gabriel Meu Deus Tu sabe a festa Quem estava olhando Ficou feliz Quem estava no hotel na época Vendo vocês comemorar lá Foi do hino na época Mas hoje nós estamos Mas sabe o que acontece O Gabriel você fala Pô que saco Não classifica Mas se Deus quiser Eu estou lá no Brusque Quem sabe a festa Do acesso Toda aquela atmosfera Foi o que influenciou Para o Gabriel estar hoje aqui É pode ser Pode ser Foi uma festa muito legal Foi O Brusque vem Vem vindo de ascensões Muito Muito rápida Dois anos De acessos É um clube Que vem crescendo muito Então isso desperta Um interesse também Claro É um clube Que vem crescendo muito E a gente espera Dar essa sequência No campeonato Gabriel Pelo Felipe Souto Ser de Minas Tu já teve algum Contato com ele Antes daqui? Cara Nunca tive contato Com o Souto Fui ter contato Com ele no Ituano Mas é um cara Que eu admiro muito Pela carreira dele É um cara Que a gente tem Que espelhar também Pela carreira Que ele teve E está tendo É um cara Que jogou Se eu não me engano 7, 6 Série A De campeonatos brasileiros Várias séries B É o meu parceiro De quarto De concentração É um cara Muito inteligente Muito cara Bastante Bastante E lê muito livro Assim que ele fala Quarto É um cara Muito inteligente É um cara Se você for trocar Ideia com ele Não Tu viu que ele Tu viu que ele Esquematizou O nosso Pró-TV Falei Cara Sabe ele Que é Por que vocês Não marcam No meio Do rádio A gente ficou um tempo Marcando o horário Não conseguia Ele falou Só marcando na entrada É verdade Desculpa Realmente Como é que é o Bruno O QI é mais elevado Ele e o teu charla Também Que teve semana passada Com a gente São muito estranhos Ah sim O Luan Carlos Eu sou o Luan Da Deep Web Ele é o Luan O cara é inteligentíssimo Não aceita Imitações O Ademir Aqui está dando Boa noite Para a gente Aqui da bancada Murilo também A Marilene Está dando Boa noite Aqui Lembrar já Torcedor Aproveitar já A gente está Um tempinho Já de programa Lembrar que amanhã Você já sabe Mas amanhã Não vale a pena Reforçar Amanhã tem Brusque e Sampaio Correia Às 16 horas e 30 minutos Que até eu quero fazer Uma pergunta O Gabriel respondeu em off Mas eu quero perguntar Depois para ele Aqui no ar Às 4 horas e 30 minutos Amanhã tem Brusque e Sampaio Correia Série B No estádio Augusto Bauer Amanhã então A gente vai estar inaugurando Também essa nova Iluminação do Augusto Bauer Né PC Que ficou Exatamente Pelas fotos Que a gente vê Em grupo aí De torcedores e tal Cara A luz ficou sensacional E eu vou te falar Luan E eu vou te falar Cara Eu acho que foi A principal notícia Das últimas semanas Da iluminação Se a gente for pegar O que envolve Essa iluminação Não é só Trocar a luz do gramado O Brusque tinha Alguns jogos marcados Para a Arena Joinville Devido Então por exemplo O jogo contra o Coritiba Eu prefiro pegar o Coritiba Na Arena Joinville Ou dentro do Augusto Bauer Logicamente dentro do Augusto Bauer Ainda mais nessa Série B Que é só jogo Difícil Então Deixar os parabéns Para todos os envolvidos A Arena Joinville Já estão acostumados a jogar Chega aqui no Augusto Bauer É diferente E uma outra coisa Menos viagem Sandrão Nós podemos falar Do que chegou hoje No Augusto Bauer ou não? Pode falar Porque hoje A gente recebeu Umas fotos aí já Dos nossos paparazzis Dos torcedores E o Sandrão Fez uma logística legal aí Chegou os containers Né Sandrão Para a loja do Bruscão Que vai ser lançado No Augusto Bauer Cara Já veio com tudo Já com vidrão Tudo né Sandro Topzera né cara Vai vir mais Aqueles ali Vem mais É porque O Sandrão Esquematizou ali Fez um esquema Uma jogada muito massa Ali que vai ter Agora O QG do torcedor Do Brusque Então é um Brusque Que está lançando Um projeto no Augusto Bauer E eu acho que Quando tiver Vai para lá né Sandro Vai para lá Para a Arena Então Cara Vocês vão ver ali Depois a gente vai Explicar melhor Sério Manda Quer falar já Ou quer esperar Depois a gente vai soltar Mas só para você entender Torcedor É gente Vamos segurar aí Só para você entender Olha só É mesmo Olha aí Mas a gente vai poder soltar Aqui hoje então Só para você entender Torcedor Para deixar bem claro Para você Hoje chegou Dois containers Né Sandro Do projeto Que vai ser Que o Brusque está lançando Uma loja Onde o torcedor Vai poder comprar Os produtos do Brusque E além Da loja A gente vai estar fazendo Um pub ali Um espaço Onde o torcedor Vai poder tomar uma cerveja Acompanhar o jogo Em uma estrutura Totalmente diferente Da arquibancada Né Onde ele vai poder O sócio O torcedor Vai poder Usufruir ali Daquele espaço Também em dias de jogos E está ficando muito legal Provavelmente vai estar Podendo Usufruir no dia de jogos Ah com certeza Poder assistir o jogo ali Sentadão ali Nessa muca E é o seguinte torcedor Então em breve Vai estar Nas redes sociais Do clube Na imprensa Tudo esse projeto Ficou muito bacana E dá uns parabéns Para o Sandro Que ficou muito legal O projeto em 3D Eu já vi Já ficou Olha gente E sem falar Que nós vamos ter O nosso cantinho Lá também Né Opa A TV Brusque Vai ter o cantinho Dela lá Né cara Com certeza Coisa linda E pensa A gente entrevistando o Gabriel Eu quero quero Passando atrás Passeando Coisa linda Não tem quero quero Não mas é esse Que é a essência Do futebol Mas olha só Eu ia perguntar Bom terminar de falar Do Brusque Sampaio Correia Então terça-feira Às 4 horas e 30 minutos Né Brusque Sampaio E Sampaio Correia E daí agora sim Agora vai entrar A pergunta para o Gabriel Agora eu lembrei A gente estava comentando Em off E a gente estava Comentando aqui Com o Gabriel Que a gente preferia O jogo à noite Né cara E o Gabriel falou Que as 4 horas É melhor né Gabriel Para o atleta O jogo à tarde É depende De cada atleta Tem atleta Que gosta de jogar Mais tarde Tem atleta Que gosta de jogar Mais cedo Eu gosto até Desse horário É um horário Bem bom Para se jogar Mas eu não tenho Nada contra a noite Até seria legal Jogar à noite Para testar a iluminação É um momento Vai dar aquela escurecida Vai dar Vai dar Vai dar Mas no verão Eu acho que o Gabriel Vai preferir jogar de noite Aqui Eu ouvi falar Que aqui é muito quente Também Aí já é diferente É que brusquense É 880 Não tem um meio termo Ou é frio pra caramba E a gente mora congelado Ou é calor Que fica um calorzão Que Às vezes brusquense Parece até um deserto De dia tá quente De noite tá frio Não tem um meio termo E olha só Tem uma torcedora aqui A Marilene Ela mandou aqui Pro Gabriel Sou atleticana E brusquense Fico muito feliz Por ter o Gabriel No time do bruscão Gabriel Você é um jogador Um grande jogador O Marilene botou Já acompanhava o Gabriel Lá no Atlético Paranaense Mandar um abraço também Pro Alex Passos Que a gente mandou aqui Que eles acertaram demais Fazer aqui no Hotel 101 Com certeza O hotel A gente tá muito bem instalado aqui Muito obrigado Alex E o Luiz também Luiz é teu parente É o Gabriel Luiz Taliari Luiz Taliari Que é meu pai Teu pai? Deve ser Qual videogame tu gosta Ele perguntou aqui Pergunta Qual videogame ele joga Qual videogame ele joga Não, então não é meu pai Não é? Não, meu pai Meu pai não entende Mas é Luiz também teu pai? Meu pai é Luiz Carlos Luiz Carlos Ah E agora responde essa daí Qual videogame tu Qual videogame tu joga Ele perguntou aqui Mas se eu falar aqui O videogame que eu gosto É o Playstation 2 Que eu tenho até hoje Agora Cara raiz Aí que é legal Raiz sim Eu não sou Eu não sou Eu nunca Eu parei no Playstation 2 Eu não sou muito De jogar videogame Mas eu gosto muito Eu tenho até em casa Sempre o meu irmão Tá aí Eu jogo com ele Mas é o videogame Que eu gosto Ah mas com certeza E o Playstation 2 É aquele raiz né É O Gabriel joga O GTA Sanders É cara Eu adorava o GTA Sanders No Playstation 2 Bolinha, bolinha Pro lado, pro lado Asterisco Bomba Pet Nossa senhora Bomba Pet Bomba Pet Falando de Bomba Pet Agora o Bruce tá no PES né Tá no PES Já pensou tudo Aí já Já chama Já pensou o Gabriel Que tá ali E falar no PES né Sandrão O estádio Augusto do Álbum Ficou muito massa no PES né cara Ficou idêntico cara Pô ficou igualzinho Ficou igualzinho cara Ficou muito legal É um TED Ah não é Ah daí o cara Baixa e bota Ah legal Aí fizeram Pô show de bola Pô mas o cara Até a turma do Moodle Tem lá cara Mas vou te dizer Que ficou animal né cara Pô muito show Ficou legal Ficou bem O cara que fez Show de bola cara Ficou muito Conhece Conhece da causa Exatamente O Leandro tá perguntando Qual o palpite do jogo de amanhã Segura aí Leandro Que daqui a pouquinho A gente vai A gente vai fazer E agora vou fazer o seguinte Pra oficializar o sorteio aí Pra gente soltar o sorteio No mar do De um almoço De um almoço com acompanhante Aqui no hotel Estação 101 Vou fazer o seguinte Vou pedir pro Bruno Colocar o nosso whatsapp Na tela Torcedor vai ligar pra nós Pode ser O cara quer ligar aqui Que a gente atender Lembrando Torcedor tem que falar Futebol emoção E na tv bruscão Senão não vale Senão não vale Se ligar e falar Alô que nem um doido Vou desligar na cara É futebol emoção E na tv bruscão Pode ser também Vamos botar então Torcedor Seguinte Eu vou falar o seguinte Você vai ligar pra cá Vai falar Futebol emoção Na tv bruscão Eu vou perguntar o seu nome E do bairro que você mora E eu vou perguntar pra ti Qual que é a palavra chave Você vai falar assim Eu quero comer No estação 101 Tá bom Então anota aí Eu quero comer No estação 101 Tá Então ligando pra cá Pode ser pelo whatsapp Pode ser por telefone normal O Bruno Daqui a pouco Vai colocar na tela O nosso telefone Você pode Já tá Bruno Então você pode ligar Aí pra gente E pode participar Aí E o primeiro Que eu atender aqui Já vai ser o Contemplado Desse almoço Aqui com acompanhante Você não vai almoçar sozinho Você vai trazer um acompanhante Ainda E almoçar aqui No estação 101 No hotel Estação 101 Que eu tenho certeza Que você vai gostar O almoço aqui É sensacional Beleza gente Falamos também em nome Mandar um abraço aqui Pessoal da autoescola Marijá 42 anos de tradição Aqui em Brusque Então você aí Que tá querendo Tá procurando Pra fazer sua habilitação Renovação Aquele Como é que é Jota Uma época o pessoal falava muito Hoje não fala mais Mas existe ainda A reciclagem A reciclagem Da habilitação Também Que as vezes perdeu Em alguma pontuação Você pode Ah Não é teu tempo Para Então você pode também Procurar aí A autoescola Marijá Que eles são especialistas Em Informação de bons condutores A autoescola Marijá E também aí O açaí da Barra Que em breve A gente tem que fazer Um resenha lá No açaí da Barra O pessoal lá Muita gente boa também Açaí da Barra Melhor açaí de Brusque Região e do Brasil Uma franquia que tá em Brusque Em frente ao Augusto Bauer E você vai ter o privilégio Daqui a pouquinho Né Samuca De ir lá Tomar uma cerveja Na loja do Bruscão Comprar o produto Pra atravessar a rua E comer um açaí Olha que coisa lindo Pega um açaízinho E já leva pra lá E já leva pra lá Exatamente Então você pode aí Olha só Aqui facilitando a sua vida E já botando na sua cabeça Como o Felipe O Felipe Souto Deu a ideia pra mim Pro Gabriel Pra gente se encontrar Que dentro do hotel A gente não sabia como se encontrar Então eu tô dando a ideia Pra você Passar um bom dia Lá no estádio Lá comprando Tá aprendendo alguma coisa Com o Felipe Souto Tá aprendendo alguma coisa Com o Felipe Souto Exatamente Bom PC Vamos dar continuidade Com o nosso jogador hoje Vamos lá Vamos lá E o Gabriel Deixa eu te perguntar uma coisa Tu entrou cara Tu estreou e já fez gol Eu sei que moral que tu teve Tu já entrou Já estreou com o Bruscão Já fazendo a diferença E agora o torcedor Nos jogos Ele pergunta muito Pra te entrar Pra tua titularidade Cara É claro que Tu vai querer entrar em campo Fazer um bom Excelente trabalho Mas Uma grande satisfação E um bom privilégio Pra te entrar E já fazendo gol Cara Cara Muito feliz Feliz de ter Entrado no momento Do jogo ali Poder ajudar A equipe Fazendo um bom jogo Meu primeiro gol Com a camisa do Brusque Também É um gol que fica Fica marcado Pra mim Um gol de estreia Mas tu pediu pra bater Aquele pênalti Eu pedi pra bater Eu tava confiante Acho que o John Clay Também queria bater No momento Mas eu tava muito confiante Tinha entrado muito bem No jogo Mas eu pedi pra bater Graças a Deus Eu fiz o gol E pude ajudar Ajudar o time do Brusque Tu entrou e fez O jogado do pênalti Uma jogada muito linda E sempre foi Uma característica tua Assim Essa confiança Partir pra cima Bater pênalti Sim Foi sempre Minha característica Na verdade No Ituano Eu nunca Eu não jogava Muito pelos lados Na verdade Eu faço Muitas das funções Ali Eu sempre jogo Às vezes aberto Ali no Ituano Eu jogava Como um falso 9 Ou como um 10 Joguei bastante Como 10 Então o que o professor Precisar Eu tô fazendo ali A função Do meio pra frente Pegou a camisa O que precisar Eu vou estar à disposição Pra poder ajudar E no futebol atual Tem que ser assim Tem que ter Essa versatilidade Não adianta o cara Ficar só naquela Posiçãozinha ali Porque senão Acaba perdendo espaço Pra quem é mais versátil Sim Hoje o futebol Tá tendo muito isso Muitos jogadores assim Que é versátil Eu posso fazer Muitas dessas funções Isso é muito importante Porque as vezes Você precisa no momento Do jogo Entrar numa posição Que o outro jogador Acaba não fazendo E você sabe fazer a posição E você pode ajudar Então é muito legal Muito legal E o professor precisar Eu vou estar à disposição Pra poder ajudar Aí o Jessinho Ficou o recado Aí pro Jessinho Né Gabriel E essa série B E essa série B aí Em especial Claro Lógico que influenciou Na tua escolha Jogar uma série B Sem dúvida nenhuma No cenário nacional Mas como que tu vê O brusco O brusco é assim De 12 pontos possíveis E conquistar 9 E conquistar 9 Cara importante Eu brusco jogando a série B Também é a minha primeira série B Então fica marcado Também isso pra mim E em questão do O que foi a pergunta mesmo? Me desculpa Como é que é pra ti Enfrentar tanta equipe Pela primeira vez Tanta equipe grande Numa equipe que tá Chegando agora Na série B Sim então A gente sabe que a série B É um campeonato Muito disputado Muito nivelado E esse ano É um ano bem Bem atípico Que tem Quatro campeões brasileiros Cinco campeões brasileiros Cinco acho Então é um campeonato Que chama mais atenção ainda Acho que é um dos mais Mais nivelados Que teve Acho que da história Da série B Que nunca teve Tanto que Desculpa interrompergador O merchan das TVs É a série B Mais difícil de todas E pra você ver Que esses times Estão sofrendo Alguns deles O Cruzeiro Principalmente Acho que é só O Botafogo desses Que estão no G4 Se eu não me engano Então é um campeonato Muito nivelado É um campeonato Que você não pode Dar bobeira Não pode dar moleza Jogos muito difíceis A gente Vende uma sequência De três jogos Fora de casa A gente acabou Fazendo seis pontos Isso é muito importante Você está saindo Você está jogando Fora do seu mano De campo E está pontuando Infelizmente A derrota veio Mas isso faz parte Do futebol também Então Agora a gente tem Um jogo importante Em casa Um jogo Para a gente Reabilitar E grudar Na parte de cima Da tabela Sem dúvida nenhuma Se tu pudesse escolher Um adversário De todos esses grandes Qual é o que tu mais Tem vontade de jogar Por exemplo Cruzeiro no Mineirão Vasco em São Januário Tem algum que dá Um gostinho especial Para ti? Cara Eu acho que o Cruzeiro Eu acho que o Cruzeiro No Mineirão Por ser o Mineirão Eu já tive Mineiro também Eu já tive Uma oportunidade De ir para o Atlético Pelo Thiago Nunes E ir para o Mineirão No jogo da Copa do Brasil Mas acabei não entrando No jogo contra o Cruzeiro A gente foi eliminado Na Copa do Brasil Se não me engano Foi as oitavas Final Alguma coisa assim Então foi um jogo Que ficou marcado E eu quero voltar lá E poder jogar Poder dar uma vitória Quem sabe Fazer gol Fazer gol E poder sair Com os três pontos De lá Se Deus quiser A gente está torcendo Por isso Tu falou da derrota Que veio Mas é o que acontece Do jogo E como tu falou A gente fez seis pontos Em nove fora de casa A gente pode ver Que o saldo foi positivo Mas tu situantes Do Felipe Souto Que é um cara Que tu admira Um cara que é Alguém que inspira Quem é teu ídolo Alguém que tu se inspira Como jogador Cara Eu gosto muito Do Alex O Alex Que jogou no Curitiba Apesar de eu não ter Acompanhado a carreira Inteira dele Eu peguei o final De carreira dele Eu acho No Curitiba É um cara que Apesar da idade No final de carreira Ele manteve Uma média Excepcional Assim Desde Ele foi artilheiro Do time na série A Então é um cara Que eu me inspiro Bastante Ele é um cara Que tem Ele é uma ótima pessoa Pelo que todo mundo fala É um cara Que tem uma carreira Incrível E que É um jogador Diferenciado dentro E fora do campo Alguém muito inteligente Que cuidou muito Da sua carreira É isso aí Que a gente tem Que inspirar Nesses caras No caso Do Felipe Souto Que eu também Acabei comentando É um cara Que troca Muita ideia Comigo Que dá Muitos conselhos Para mim Até Ele agora A gente voltando De Salvador A gente estava Com um tempo No aeroporto Ele foi na biblioteca E comprou um livro Para mim Agora Ele jogou Uma responsabilidade Para mim Agora você vai ter Que ler o livro Eu vou comprar um Você vai comprar outro Tens o hábito De ler Gabriel É que nem eu Também tem esse problema Eu não tenho hábito Nenhum de ler Então Mas ele Me incentivou Ali Eu comprei E agora Eu vou ter que ler Eu vou subir Para o quarto Ali Se der um tempinho Vou mostrar para ele Que eu estou lendo Lá Espere ele dormir Quando ele dormir Fecha o livro Fecha o livro Vai jogar Candy Crush Mas é um hábito bom Um hábito muito bom O cara Ler O cara vai ter Além de exercitar a mente O cara vai ter Um vocabulário Mais rico Eu tenho que pegar Esse hábito também Pessoal Olha só Aproveitar aqui agora Hoje nós temos Uma notícia exclusiva Referente ao estádio Viu gente Então Eu vou dar uma Esperadinha aqui Eu vou esperar Nossa audiência Subir um pouquinho mais Compartilhamos nos grupos Agora A gente recebeu Uma notícia exclusiva Nenhum meio de comunicação Ainda tem TV Bruscao vai lançar Exclusivo hoje para você Exclusivo numa request Exclusivo aqui numa request Então Uma notícia exclusiva Sobre o estádio Tá Daqui a pouquinho A gente vai contar Direitinho para você O que vai acontecer Hoje a gente lançou Também uma notícia exclusiva Deixar bem claro para você Que a gente lançou Uma notícia exclusiva Da loja do Bruscao Né Esse complexo Que o Bruscao está Montando aí Dentro do Augusto Bauer Então vai ser uma coisa Vai ser uma coisa muito bacana Para o torcedor Além da loja O torcedor vai poder Aproveitar que vai ter Uma conveniência Vai ter um pub Vai ter uma área Aberta onde o torcedor Vai poder acompanhar Os jogos Dali Algumas exclusividades Para o sócio Então de extrema importância E daqui a pouquinho Daqui a pouquinho A gente vai estar lançando Mais uma notícia exclusiva A respeito do estádio Viu Por que eu não estou falando tudo Porque daqui a pouquinho Você vai entender Por que só o estádio Mas então Compartilhe a nossa transmissão Acompanhe aí E lembrando que ainda Está valendo Viu gente Nosso sorteio aí De um almoço Com acompanhante Aqui no hotel Estação 101 Ligue para a gente Aqui 984719742 Liga para a gente O primeiro que ligar Falar Futebol Emoção Aqui na TV Bruscao Eu vou perguntar O teu nome Vou perguntar O bairro que você mora E você tem que falar A palavra chave Viu Quero comer No hotel 101 Viu gente Quero comer no hotel 101 Você falando Aí você vai ser o contemplado E vai poder trazer Um acompanhante Ou uma acompanhante Para estar Almoçando aqui No hotel Estação 101 Bom Vamos aproveitar Gente Daqui a pouquinho A gente vai ter que Liberar o Gabriel Também Por ordens Do nosso professor Gerson Testoni Eles tem Olha só Olha só Como o bruxo Que é bacana Tu jantou Tu janta aqui Vai jantar Já vai comer pra caramba Depois tu tens um lanchinho Ainda às 10 horas Da noite Agora eu quero perguntar Um negócio para ti Gabriel Depois desse lanche Tem os fomeados Que come os dois juntos Tu come os dois Tu come a janta E o lanche E eu fico pensando A janta já enche né cara Tem mais o lanche ainda de noite Ah gente Tem que comer né Tem que aproveitar do hotel aí Aproveitar e comer né O hotel está oferecendo Então a gente tem que aproveitar né Porque não O Valentim falou Comer um trem Obrigado né A gente tem que comer Mineiro tem fome A gente come bastante Quem que é o mais guloso Aqui do grupo Cara Do pouco tempo que tu estás aí Mas tu já viu Que come pra caramba Tirando o gominho Porque o gominho Eu sei que come pra caramba Eu não percebi Mas eu já ouvi falar De Boats Que o Pepe Eu acho que até Pela idade Tá em fase de crescimento Eles estavam comentando Cara o Pepe come demais Acho que é pela idade dele Tá em fase de crescimento Acho que tá em fase de crescimento Eu sei o Pepe A próxima A gente vai trazer o Pepe Aqui numa request também Eu ia perguntar pra ele Cara a parte se eu passasse Muita dificuldade né Porque o cara é desnutrido É seco E ele come pra caramba Come pra caramba É genética né E não fui eu né Se perguntar pra ele Pode falar que não fui eu Que percebi Eu ouvi falar Eu ouvi essa semana Não vai ficar gravado O pessoal fala que O Fio é o formiguinho Também O Fio É O Fio é mais quietinho na dele né Ele vai escondido Pega as coisas Ele é mais sossegado Agora o Pepe Eu acho que dá pra perceber né Pelo tamanho do prato Já chama mais atenção É aquele que faz uma montanha E fala assim ó Se vocês quiserem comunicar comigo Só por sinal de fumaça O meu pai não pega Já chama mais atenção Gente do céu Que coisa hein Mas ó Então Não Eu pensei que tu ia comentar com a gente A importância desse lanche de coisa Se existe alguma importância Mas então é só pra forrar o estômago antes de dormir né É aquele leitinho quente antes de Aquela sopinha É É só pra manter Eu acho que Como é Tem gente que até não come bastante Por ter jantado né Eu prefiro comer uma fruta Alguma coisa Porque eu também não aguento Porque Você acaba de jantar E eu comi pra caramba também E se tomar um café Ela vai comer o lanche de novo É mas agora se o jogo é a noite assim E tem um café da tarde reforçado Aí você tem que reforçar Porque senão você não tem força no jogo não Ô Jota Na tua época de atleta tu tinha isso é? Tu jantava e comia um lanche depois Antes de 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 Lanchinho né Jota Tô vendo Tô vendo Mas ô Gabriel Tem muita diferença Tu falou que prefere até o horário das quatro e meia Assim mais ou menos Mas tem muita diferença Preparação pra esses horários diferentes Tipo as onze As quatro e meia As nove Tem Tem muita diferença Acho que o jogo Qual que é o pior horário de manhã? Onze horas da manhã Onze horas da manhã Sem dúvidas É o pior horário E esse é um horário que a CBF fez recente né Que eu acho que Eu não lembro de Faz uns cinco anos assim Mas é recente mais ou menos né É É porque é um horário que é O pessoal fala que pelo sol Até que não é Então um horário bom pra vender pra TV né É Eu acho que é pela TV né Que eles fazem Mas é um horário que Eu acho que pro atleta É um horário muito ruim né É muito desgastante pelo horário Você tem que acordar muito cedo Até pelo horário de sono Pela alimentação né Você tem que regular tudo isso Porque você não pode também Jogar onze horas da manhã E comer um monte também né Você tem que conseguir regular isso E controlar o sono também né Mas vocês fazem um lanche Tipo um café da manhã mais reforçado? Faz um café da manhã mais reforçado né Eu não lembro mais ou menos o horário Mas é mais ou menos uma sete e meia Mais ou menos você come Aí você tem macarrão pra comer de manhã Quem tem o costume Eu não consigo comer um macarrão Nossa Vai doido É cedo demais Macarrão Macarrão Frango Tem gente que come Que prefere comer né Eu não consigo Eu como o básico mesmo Um pão com presunto e queijo Mas Gabriel agora quero ver se tu vai abrir o jogo com nós aqui Já aconteceu de tu ir jogar e dar uma desenteria na barriga Já dá aquela dor de barriga no meio do jogo? Não, não, na barriga não Falar pro teu adversário que dá licença meu querido Eu sou brigada Para aí juiz que eu preciso ir num banheiro Não, de barriga não Mas de urinar já Eu já até pensei em fazer no campo já Já teve casos que fizeram no campo A gente faz uma rodinha ali Você fecha e dá um migué Tem uns que aquecendo Tem uns que faz atrás da placa Agacha Tem uns que dá uns migué Tu pensa o rolo que dá O cara mijar na placa Porque já visse o Cristiano Ronaldo Já deu um rombo na Coca-Cola Tirando a Imagina o cara mijar na placa Não, é esse outro Ah, sim, atrás Esse outro símbolo é complicado É complicado Agora pensa Meu Jesus amado Estão cagando com o meu Bom, mas olha só gente A gente tentou fazer O torcedor é meio doido Tem vezes que eles ligam pra caramba pra gente Hoje eu estou com vergonha de ligar Então vamos trocar a forma do sorteio aqui Vamos fazer o sorteio da seguinte forma Você vai colocar aí no YouTube agora Você vai colocar a hashtag Eu quero comer no Hotel 101 Eu quero comer no Hotel 101 Você colocando aí O primeiro que aparecer pra mim aqui Vai ser o contemplado aí Pra estar levando pra casa Então um almoço Levando pra casa não Você vai vir aqui né Um almoço com um acompanhante aqui no Hotel Estação 101 Ó, o Gabriel acabou de dizer que Pra ele ele prefere o lanche Porque a comida é boa Então quer dizer que Realmente você vai Sair daqui satisfeito Viu? Nada melhor que o A quem acabou de comer Pra fazer a propaganda né É exatamente É bom o almoço A janta aqui ó O Gabriel Ah, muito boa Muito boa Até falei ali que eu acabei repetindo Que vai ser difícil tomar o café Porque eu acabei repetindo A comida muito boa Então tem que aproveitar Tem que fazer o pedido aí Bom, já temos o ganhador A gente vai falar daqui a pouquinho Do ganhador Já temos aqui O pessoal de casa Já deve estar sabendo quem é Então Lembrando torcedor Daqui a pouquinho Vamos falar sobre Uma notícia exclusiva Sobre o estádio O estádio Daqui a pouquinho você vai saber Vou dar mais uns minutinhos aí Pra galera aí Compartilha a nossa transmissão O torcedor tá muito apreensivo Com relação ao estádio O torcedor quer saber Houve boatos essa semana Já vou desmentir Já vou revelar um Houve boatos essa semana De que o Luciano Davan Teria comprado o complexo do Sese Ali do Limoeiro E essa informação é falsa Viu gente Essa informação é falsa Teve torcedor que falou Teve torcedor que compartilhou a notícia Falando que Ah, mas não foi o complexo todo Foi só a área do campo Então gente Essa notícia Ela é falsa Não teve compra Não teve interesse Da parte Do nosso patrocinador master O Sese Tá gente Eu não sei dizer pra vocês Se realmente o Sese Há interesse na venda do complexo Então Segundo Nosso presidente Danilo Rezinha Ele participou do último Rezinha do Marreco E lá ele comentou Sobre essa possibilidade aí Ele disse o seguinte Que realmente Foi proposto algo Pro Luciano Mas que ele não estava Sabendo de nada Assim Não era nada concreto Nada concreto Isso é apenas Um zum 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 Mas nada oficial Ah, entendi Então Nada concreto E agora Não teve menções Mas não É Não teve nada de verdadeiro Então essa questão Do complexo do Sese Torcedor então é Mentira Descartem Se bem que ia ser um baita Num estádio legal ali Com certeza Chegou a ver lá o complexo do Sese Aqui ou Gabriel Eu acho que eu passei Passou na frente Tem um campo Isso Tem um campo legal Ia ficar muito bom Porque o Brusque teria o CT Já porque tem dois campos ali Do lado Tem o campo oficial no meio Embaixo ali No Sese E tem mais o galpão do Sese Que poderia ser Uma parte interna Pra treinamento interno Com um ginásio fechado Muito legal O complexo do Sese Mas senhoras e senhores Então descartem essa hipótese Não vai Você não vai gastar Pouca gasolina Porque é ali perto Da Santa Terezinha Santa Rita Quem sabe Mas eu tenho novidade Pra você hoje aqui Torcedor Daqui a pouquinho Eu vou lançar Daqui a pouquinho mesmo Agora eu queria aproveitar Pedir pra nossa bancada Claro que o Gabriel Não vai poder Não é que não vai poder falar Ele O jogador Não se fala isso Que é Exatamente Que é o placar Do jogo pra amanhã Amanhã nós temos Brusque e Sampaio Correia Um jogão Tá Um jogão O Jota vai saber Me responder melhor Jota Sampaio Correia É um quadricolor também Ou não Não Porque o Sampaio Correia Tem as cores do Brusque É tricolor Ou Sampaio Correia Verde, vermelho e amarelo Popular Bolívia É Então Então amanhã nós temos Um jogão de bola Brusque e Sampaio Correia Aqui no Augusto Bauer E eu vou começar Com o Samuca Samuca Placar pro jogo de amanhã Na tua opinião Meu querido Olha o solto lá Embora solto Tava falando de ti Até agora aqui O Sampaio Correia Ele vem Com uma campanha boa Até Entre os dez primeiros Mas eu Aposto no buscão Dentro de casa Fazer o resultado Fazer o campo A nossa força do clube Eu aposto em dois a zero Dois a zero Dois a zero Eu vou dizer que o Gabriel Tardari Vai acabar entrando A gente não tem informação ainda Se ele vai ser titular ou não Mas eu acho que ele vai Ele vai entrar no jogo E vai participar dos gols Show de bola Não Eu acredito que vai entrar Eu acredito que vai entrar Meu querido PC Tava tentando achar aqui Tava tentando achar Retrospectiva do Sampaio Aqui pra gente passar O Sampaio tem oito pontos Em sétimo se eu não me engano Tá bem coladinho assim Porque o quarto colocado É o Botafogo Botafogo Com oito pontos Isso Até o Curitiba Que tá em oitavo ou nono São todos com oito pontos Exato Vem uma turma com sete E ali vai É o Sampaio em sétimo Colocado com oito pontos PC Placar de amanhã Eu vou com o Samuel Venceu a equipe do Confiança por 3x1 Ele vem de uma vitória Uma derrota do Operário E uma vitória do Ponte Preto Então tem Essa série B 4 gols 4 gols Que isso Daquela dança dele João Nobel É isso João Nobel João 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 Nubis É isso aí João Nubis João O WhatsApp da TV Tá aqui Do lado ali Embaixo do PC Viu Nesse lado aqui Então Você entra em contato com a gente Pra gente passar pra você A logística Pra você vir Aqui no hotel Estação 101 Almoçar aqui Com acompanhante Tá bom Lembrando gente Que o hotel 101 Tem almoço De segunda a sexta Tá Bifê livre aí pra você E também tem o bifê de sopas Tá Todas as quintas-feiras Aí Das sete às nove e meia Você pode vir aqui Aproveitar as sopas Seis variedades de sopas Dois tipos de caldo Pratos quentes Bifê de salada E sobremesa Incluso aí no pacote Então Por apenas Meu querido Tá aqui ó Por apenas Trinta e cinco e noventa O bifê de sopas aí Na quinta-feira Então aproveita Vem aqui Lembrando que o hotel Estação 101 Também tem valores especiais Pra Empresas Viu Você que aí tem uma empresa Você que tá acompanhando a gente Que quer fechar uma parceria aí Com o Estação 101 Fique à vontade Tá Bom Agora vamos lá Pra nossa notícia quente O PC A galera aí Tava pedindo muito Perguntando muito Veio muita gente perguntando A respeito do estádio O torcedor tá agoniado Pô o estádio O Brusque esse ano Ele levou Ele teve uma Vamos colocar assim Uma sorte Entre aspas Que a pandemia Segurou o Brusque No Augusto Bauer Né Samuel Segurou aí Porque Sem público Então A exigência da CBF Seria iluminação O estádio O vestiário bem Bom né E a questão das condições Do gramado Menos a cumprir Menos a cumprir Mas torcedor Ano que vem Se Deus quiser E Deus queira que sim No mínimo ano que vem A gente tá na Série B Estaremos Estaremos Ou na Série B Ou Série A Estaremos 70% Da galera Agulhada Já com a vacina Né Então quem sabe Ano que vem A gente aí Volte já O público No estádio Ou quem sabe Já vou concretizar Melhor Até final do ano Mas aí Lá por novembro Já tem a torcida Pelo menos Proporcionalmente No estádio Já acompanhando Os jogos do Bruscão Então meu querido Tenho uma notícia Boa pra vocês Por que eu não falei Estádio do Brusque Porque O Carlos Genô Está Esquematizando Uma hipótese Uma ideia E acredito que Vá se concretizar Onde o Carlos Genô Está projetando Ampliar o Augusto Bauer Ampliar Fazer um anel superior No setor geral Fazer um anel superior E também Entre a Arquibancada Coberta E a geral Existe aquele Espaço ali O torcedor sabe Aquele vão Então fechar Então Mais ou menos Seria Vamos colocar Na cabeça Aqui mais ou menos Tirando Proporcionalmente Falando Uma arena com o andar Porque a arena com o andar Ela tem essa parte aqui E tem uma arquibancada separada Quem lembra A arena da baixada Antigamente também Antes de fechar Também era dessa forma Então é mais ou menos Só que além do Corinthians Tem uma parte Do lado aberto É Exatamente Tem uma parte aberta Então torcedor O Carlos Genô Pretende ampliar A sua arquibancada Fazer um anel superior Para 5 mil pessoas Onde daria Uma capacidade máxima No Augusto Bauer Para 12 mil pessoas Junto com Essa emenda ali Isso faria com que o Brusque Então Ano que vem Conseguiria Então Jogar os seus jogos No Augusto Bauer Dar continuidade ali Perfeitamente Tranquilo Até então Um futuro estádio Para o Brusque Uma outra notícia boa Também é que Toda a estrutura De pré-moldado Que faria Essa emenda Da coberta Para geral O Carlos Genô Já conseguiu Então É Um bom passo Dado para esse Para o futuro Isso é bom Para o Brusque Meu querido PC Samuel e também O Gabriel Isso é bom Para o Brusque E também é bom Para o Carlos Genô É porque O Carlos Genô Se profissionalizando Como está Já está na Série B Futuramente uma Série A O Carlos Genô Já vai ter um baita De um estádio Para estar jogando Para estar jogando Os seus jogos Quem sabe a gente Não possa buscar Uma parceria Uma ampliação Do Augusto Bauer E fazer um estádio Da cidade Talvez não precisa Ser a Arena Brusque Uma boa E é bom para todo mundo Para Brusque Carlos Genô Torcida Toda região Então acho que Esse realmente É um caminho Bastante válido Exatamente Então assim Eu quero dar os parabéns Para o pessoal Do Carlos Genô Que já Correu Se esquematizou Para isso Tomara que dê certo Tomara que funcione Tomara que seja Porque isso Para o Brusque Vai ser maravilhoso E para o Carlos Genô Também E olha só Gente Quem diria futuramente Ver um Augusto Bauer Maior do que tal Uma Uma lã bomboneira Que nem botou aqui O Thiago Lã bomboneira Do Vale Ia ficar legal Ia ficar bonito Né cara O PC O que tu acha Isso cara Ia ficar muito lindo Já pensou 5 mil 5 mil 5 mil a mais Ali a galera Hoje em dia Tu olha assim Quando o estádio Tinha o pessoal Torcedor A coberta A gente lá Nas cabines Olhava assim Já dava aquela coisa Agora imagina Agora a galera Lá em cima Pô Isso é sensacional Sensa Mara Mara Então acho que Tomara que dê certo O que tu acha Vai ficar bonito Ah será Olha Informação do Jota Ai ai Tomara que bote O elevador Para a imprensa Mas a gente vai ficar Na coberta A gente vai ficar Na área coberta Ainda bonitinho Não vai mexer Vai ser só lá No lado E do lado É Mas a gente Agora vai ter Nossos containers Lá né Né Jota O que você Mais fácil O que você De casa acha Torcedor Eu estava lendo O comentário Do Jean O que você acha Torcedor de casa Acha uma boa Tomara que dê certo O Jean colocou aqui Acho uma furada Temos que Desprender Desses caras É mas não é Bem fácil Né Jean Tens aí 12 milhões Para botar Fazer o estádio Foi complicado Tomara que dê certo Se não der A gente vai criar Outra ideia É uma possibilidade Como eu falei Muitas cidades Tem um estádio Que é da cidade Exatamente Clubs tem Estádio em parcerias Por que não A gente pensar Se for viável É isso aí mesmo A Marilene colocou Aqui gente A gente já está Com um horário Um pouquinho extenso Que o Gabriel Tem um encontro Com eles agora A Marilene colocou Que Luan Faz um sorteio Para os torcedores Para poder conhecer O estádio do Brusque Ou até mesmo assistir o jogo Sou de Curitiba E filha de Catarina Seria um sonho Assistir o jogo Olha Marilene Boa ideia Boa ideia Vamos esquematizar Com o Sandrão O marketing Quem sabe a gente Em vez de fazer um buscão Na estrada Fazer um torcedor É Torcedor de fora Vim para cá Bom gente Vamos agilizar Vamos agilizar Porque o Gabriel Já está se coçando Já está pensando No lanche Antes de dormir Para poder se É o No trem Está pensando no livro Que ele tem que ler Exatamente Bom A gente quer agradecer A audiência de todo mundo A gente vai ficando por aqui Com mais uma request Agradecer imensamente Gabriel Já vou fazer minhas considerações Vou passar para ele depois Agradecer o Gabriel O cara de muita gente boa E cara Eu te desejo O sucesso do mundo Que tu fique cada vez mais No bruxo Que meu Deus Vou ficar mais feliz da vida Mas se tu tiver que sair Que vá para um time Que nem tu falou Um time aí Uma Série A Para poder estourar E que tu merece Meu querido Então Muito obrigado aí Viu E Torcedor Tamo junto aí Você aí Que pedia sempre Para o Gabriel Entrar em campo E tal Cada vez que entra Se destacando mais Né Samuel Gabriel virou O xodozinho da torcida Exatamente O cara já chegou Mostrando trabalho Mostrando confiança Chegou fazendo gol Chegou fazendo boas jogadas Vestindo bem a camisa Então já cresce O público A torcida já pede Para ele ver Ver o empenho Ver que ele é um guerreiro Como são os jogadores daqui E já emendando Assim minhas considerações finais Agradecer ao Gabriel Pela participação A gente pegou Puxamos já ele Lá do restaurante Quase E Cara Que tu tenha sucesso No Brusque E que Assim como tu vem crescendo O Brusque vem crescendo São trajetórias parecidas Que a gente continue Ambos crescendo Juntos Até quando for Possível E que no futuro Os dois estornem mais ainda É Agradecer primeiramente Pelo convite de estar aqui Falando da minha carreira Falando do Brusque As palavras aí Eu espero Estar podendo ajudar Da melhor maneira possível Sempre o Brusque Agradecer a oportunidade De estar jogando Uma série B Espero Estar podendo Manter o time No mínimo manter o time Numa série B E quem sabe Ele levar o time Uma prateleira a mais Que seria uma série A Seria muito importante Para o clube Show de bola Meu querido PC Agradecer primeiramente Todo mundo aí Que participou Nossa audiência Muito legal Como sempre Agradecer o hotel Aqui né Estação 101 Por ceder esse espaço Aqui para a gente Diretamente da concentração Puxamos Como o Gabriel falou Puxamos Como o Samuel falou Puxamos O Gabriel aqui Não teve muito Para onde correr Né Gabriel Mas agradecer A tua participação Também Foi muito legal Tu é um cara Muito gente boa Com muito futuro No Brusque Um jogador jovem Muito promissor Tenho certeza Que vai dar muito certo Com a camisa do Bruscão E traz essa vitória Para a gente amanhã Obrigado Se Deus quiser A gente vai A gente vai trazer Esses três pontos A gente amanhã Um horário desse Vai estar muito feliz A gente vai fazer Uma boa partida Obrigado pelo convite Pelas palavras A gente espera Estar podendo ajudar O Brusque Da melhor maneira possível Sempre Que coisa boa Bom senhor A gente vai ficando por aqui Um abraço Um beijo no coração De vocês E amanhã Lembrando Brusque Sampaio Correia Às 16 horas e 30 minutos Faça como vários Torcedores fazem Acompanhe na TV Assista no canal Na TV Mas ouvem Ouçam a gente Aqui na TV Bruscão Que a gente aqui Traz muito mais emoção Para você Com certeza E amanhã não vai ser diferente Então amanhã Então amanhã Brusque Sampaio Correia Diretamente do estádio Augusto Bauer Às 16 horas e 30 minutos Transmissão Da TV Bruscão Para você Então Não se esqueça Já ativa o sininho Para amanhã você receber notificação Forte abraço Fique com Deus Futebol é emoção E aqui na TV Bruscão Valeu Tchau Tchau